Ah, mais um vídeo aqui e eu já estou começando a me esforçar para fazer vídeos menores de 40 minutos, não dá né, porque é muito grande, mas esses vídeos de uma hora são para eu ver mesmo né, mas eu vou tentar fazer mais curto, bora lá, vou começar a tratar aqui de não sei, fechei o vídeo, até mais, falou. Recentemente eu estava refletindo sobre a educação e como ela, como bondosa que é, virtude bondosa que é, permite que nós evitemos muitos problemas e choques, sabe, colisões, confrontos. Mas a estupidez humana é uma coisa que é inacreditável, sabe, o quanto ela é presente no dia a dia, seja meu, seja seu, seja da sua avó, seja da sua mamãe, né, seja do seu cachorro até né, ele está presente em qualquer lugar, a falta de educação. E eu estava olhando e chegou a minha mente um seguinte pensamento que pode estar errado né, não estou dizendo aqui que é o mais certo, mas eu achei interessante comentar que muitas das vezes as pessoas que são consideradas desengonçadas são aquelas que valorizam demais a educação. A pessoa desengonçada, ela respeita a educação, tanto que ela a pratica, só que talvez não seja de verdade o que ela quer, sabe, é só por causa que é uma imposição da sociedade. É claro, é uma imposição da sociedade, mas não é obrigatório, não todo mundo segue. Mas a pessoa desengonçada, ela segue porque, acredito que ela teme, porque ela já foi inibida pela sociedade, então ela teme represálias da mesma. Mas chega um momento que a pessoa desengonçada, ela perde a paciência, chega um momento que ela não se importa mais, aí as coisas mudam totalmente. Na frente que ela percebe que a sociedade nunca se importou com ela, ela começa a não se importar mais com a sociedade. E o que antes era desengonçado vai poder ser considerado rude, até porque a sociedade nunca vai perder uma oportunidade de julgar as pessoas conforme ela bem entender. Veja bem, a sociedade é constituída de um grupo de pessoas, e pessoas não são boas, elas são perversas, elas são más, elas não se importam, elas são insensíveis, elas são mentirosas, elas são hipócritas. E tudo mais que eu possa dizer aqui, mas vai passar um vídeo gigante de tantos critérios que você pode dar uma sociedade bosta, entendeu? Por exemplo, a sociedade não se importa de você ser burro, mas pra ela é muito legal, é muito interessante, é um... como é que se diz? É um prazer, é um prazer criticar maliciosamente todos os gordos. Ela é um prazer isso, é um prazer. Entende? E aí você tem um... quando ela diz assim, ah, você devia emagrecer. Ela não diz isso porque se importa com você, se importa com a sua saúde, se importa com a manutenção da sua vida, nada disso. Ela se importa simplesmente com mera vaidade. Com mera vaidade. O que ela quer é cada vez mais uniformizar a... indivíduos da sociedade pra parecer com o ideal. Não com que a sociedade é de verdade, diversificada, entendeu? Totalmente diferente, cada um de si. Entende? Mas não, a sociedade ela preza por essa cultura de... uniformização, sabe? E chega num momento que você fica até entediado de ver as mesmas pessoas, só com caras diferentes, fazendo as mesmas coisas. Os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, ideologias, são repetidos. E essas pessoas têm um estilo. É igual. É igual. É como você vê, sei lá... Como que eu posso dizer? Sabe o dito do Pokémon? Imagine se todo Pokémon fosse um dito. E não saísse disso. Parece isso. As pessoas... Muitas pessoas na sociedade, elas parecem a mesma coisa. Quando todo mundo tem a mesma forma, as mesmas maneiras de agir, de pensar, e nada diferencia em nada, em nada. Ela parece se tornar disforme. Ela não tem um molde. Ela é qualquer coisa que a sociedade disser. Ela nunca se impõe uma forma de ser. E assim ela é qualquer coisa. Entendeu? Ela é Maria, vai com as outras. A sociedade falou, vamos lá. Porque se a sociedade falou, é porque é para o meu bem. É óbvio que não. A sociedade não está aí para o seu bem, cara. Se você morrer, morreu. Acabou. Você vai ser devorado pelos vermes debaixo da terra. Porque essa é a visão da sociedade de verdade. Ela não se importa com os indivíduos dela. Ela se importa com os números que ela representa. Entendeu? E também, opa, é também com o que ela quer parecer ser, mas não com o que ela é. O ser humano possui a natureza humana. O corpo, ele é cheio de falhas e pecados. Então, a sociedade, nada mais, nada menos, vai ser isso. Pecados, falhas, erros, escabrosos, perversidade, a natureza humana. Que é isso que o corpo é, o humano, o animal é. Entendeu? Ela não transcende algo melhor. Ela é isso. Mas ela se mascara como algo transcendental. Como algo bom. Entendeu? E no que é a sociedade, não é lá essas coisas, não. Nem todo mundo na sociedade é bom. E, na verdade, para ser bem sincero, Os bons são uma minoria minúscula. Minúscula, cara. Sem brincadeira. Ah, mas você não tem dados para falar isso, meu amigo. Eu sou humano. Eu estou vivendo aqui há, o que? Dezenove anos. Eu já percebi isso há muito tempo. As pessoas acham, ah, todas as crianças são santas. Que nada, cara. Eu já estive na alfabetização, na primeira série, segunda série. Eu não nasci adulto, só para você saber. E eu vi que as crianças, elas já, desde cedo, imitam a sociedade. Elas também não são muito diferentes. Tem muita criança babaca mesmo. Não tem esse negócio assim de, ah, vou ter uma idealização quanto às crianças. Nada disso, meu amigo. A idealização é o primeiro passo para ser derrotado na realidade. Porque você está lidando com o mundo real. Não com o mundo como ele deve ser, uma ideia de mundo. Não. É claro que vai ser colocado isso na sua cabeça, de que, ah, o mundo, ele até pode ser um lugar legal. O planeta é um lugar legal, sim. O problema, cara, são as pessoas que estão nele, cara. Sério mesmo. Nem todas são ruins. Mas, uma gigantesca maioria é ruim, sim. Entendeu? E o que se pode fazer? Eu não vou trazer aqui um... Olha, esse aqui é o manual de como ser melhor. Não vou porque eu não sei... Porque eu não sou o melhor. Eu não sou bom também, não. Entendeu? Mas por que eu estou falando disso? Porque eu tenho um senso crítico, pelo menos, para falar. Entendeu? É uma coisa que você vai perceber que é óbvio. E não é só com o gordo, não. Por exemplo, Se você é pequeno, também vai ser criticado. Não porque, ah, ser alto também não... Sendo que, quando se fala de alto aí, não está se falando, pô, ah, saúde ou não é saúde. Porque se você ser pequeno ou grande, não é influenciável quanto a saúde você vai ter. O que é pedido é que você esteja sempre apresentável. Sempre tenha uma aparência de certa coisa desejada pela sociedade. Se você não tiver essa aparência, aí não dá. Tanto que pessoas muito grandes também sofrem o preconceito da sociedade. Agora, não é um preconceito absurdo, assim. É um preconceito velado, sabe? São os comentários que exigem uma normatividade. Entendeu? É sempre uma coisa única. Você tem que ser daquela forma e pronto. Se você não for daquela forma, você vai só ver represálias sociais, constrangimentos sociais. Você vai ser excluído da sociedade por não pertencer às idealizações dela, que nem mesmo ela consegue, de fato, realizar. Seja um gordo, um magro, um pequeno ou um grande, um velho ou um novo. Entendeu? A palavra velho pode ser tanto usada de uma forma amável como de uma forma desrespeitosa. Entende? Porque a sociedade, ela não quer admitir o que ela é. Ela é falha. Mas as pessoas não querem admitir isso de forma alguma. Meu amigo, nunca ninguém vai querer admitir que é falho, que é perverso, que é mal. Por causa que as pessoas só querem dizer, ah, eu sou bom. Mas por que você quer ser bom? Porque a sociedade diz que é legal ser bom. Ah, porque a sociedade diz que é legal ser bom. Ah, tá. Mas isso não muda o fato de que você é mal, tá? Não se esqueça disso. Isso, só porque a sociedade quer que você seja bom, isso não muda o fato de você ser mal. Você é perverso assim como outras pessoas. Só que a sua perversidade, ela não vai ser algo assim, é, é, prático. Pode ser muitas das vezes, como eu digo, fisicamente, né? Você vai matar a pessoa. Não. Então, um comentário malvado, maldoso, ele pode ser um ótimo substituto para mostrar o quão perverso você é, o quão malvado você é. E por mais que você diga assim, ah, eu gosto de ser bom, eu sou bom, você não é. Que, quem é? É claro que a sociedade, ela cria um molde, um molde, entre aspas, para ser bom. Que você se encaixa, aí eu posso dizer que sou bom. Ufa, minha mente está aliviada, não sou mal. Por favor. A sociedade vai te dizer o que é bom ou mal. Sociedade, meu amigo. Assim como o Estado, não é lá de se confiar, tá? Entendeu? Quando a sociedade diz, acredita, cria um molde para você se declarar bom ou mal, acredite que aquele molde não vai dar certo. Porque até mesmo as pessoas que se dizem boas com os moldes da sociedade, ainda são más. Não seguem honra, não seguem princípios. Elas falam o que querem no meio delas, na panela delas. Ou quando querem, quando guardam as suas verdades como uma carta de triunfo, entendeu? Para humilhar os outros, para denegrir os outros, desrespeitar. Isso faz você bom? Não, isso é uma mancha, entendeu? É horrorosa para você manter dentro de si. A verdade que a sociedade está pregando não é a verdade que todo mundo quer ouvir. A verdade que se prega na sociedade é nada mais, nada menos uma verdade social. O respeito é tudo social. Porque o social, ele não é aqui para, olha, vamos ser sinceros de fato. Não, nós vamos nos fingir de sinceros. Porque é isso que muitas das vezes a sociedade se trata. Fingir. Você não vai fingir, como é que se diz, ser malvado. Ou você é, ou você não é. É claro que todos nós, seres humanos, somos malvados em algum grau. A bondade, de fato, talvez isso exista com Deus e lá no paraíso. Porque aqui no planeta Terra, meu amigo, é outra história. Então, assim, você vem com esse papo furado de que, ah, sou bonzinho. Não existe bom nessa sociedade, cara. Não existe bom. Existe o que é agradável socialmente. O respeito na sociedade, ele não é o respeito de fato. O respeito sincero. Ele é um respeito convencional. Recentemente eu ouvi um colega falando acerca de Lula, Bolsonaro, e que se você não concorda com as pessoas que apoiam Bolsonaro ou Lula, você não precisa externar isso. Ah, se eles não têm cérebro, eu não preciso falar isso na cara deles. Ah, é interessante, você não precisa. E você vai até evitar um constrangimento social, um confronto social, uma tensão social. Contudo, é interessante notar, isso não vai aliviar o conflito. Você vai apenas procrastinar ele. Somente isso. O respeito convencional da sociedade, a verdade que a sociedade quer que você diga, ela não passa de uma miragem. Uma miragem que empurra as coisas negativas com a barriga. Aí, quando chegar num momento crítico, uma coisa que já deveria ter sido debatida há muito tempo atrás, vai ser debatida naquele momento. E vai estar abarrotado de coisa para se discutir. Vai ser uma merda. Como é uma merda? Porque as pessoas pegam as ideias de bondade delas, ideias hipócritas, porque elas não são bondosas, e escondem ou contam para seus grupinhos, para suas panelinhas. Isso ajudou em alguma coisa? Não, não melhorou em nada. Só vai manter o mesmo sistema. Porque é um conformismo. Há um conformismo aqui. Ah, já que você é um idiota, eu não vou falar isso para você. Vou falar isso para os outros, que você é um idiota. Mas não vou falar para você. Porque eu não quero que você melhore. Eu não quero que você ache que eu sou o pior. Ou que sou o melhor que você. Eu quero simplesmente que você ache que está tudo bem. E vou criar essa ilusão, que é isso que a sociedade gosta, cria a ilusão de que está tudo bem. Sendo que quando chegar a hora de jogar merda no ventilador, vai sujar todo mundo. Poderia ter sido limpo antes? Poderia ter sido debatido antes? Poderia. Mas não queríamos isso, porque ia tornar a sociedade muito acalorada. A temperatura não ia ficar, sabe, confortável para todo mundo. Porque as pessoas pregam a verdade. Mas a verdade é apenas algo para você parecer legal. Parece que a verdade não é mais uma virtude. Ela é um argumento para você parecer ser bom. Entendeu? A gente prega a verdade aqui. Ai, você pode votar no Bolsonaro, você pode votar no Lula, no Ciro Gomes, na Marina, tudo bem. Mas quando chega na hora de falar a verdade mesmo, aquela que você guarda dentro de si, ah não, é um anencefalo, é um otário, é um babaca, é não sei o que, é um racista, é um preconceituoso, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, tem que chegar no momento e falar a verdade. Se você não concorda com as ideias da pessoa, diga. Mas diga de maneira respeitosa. Não é difícil. Use argumentos e tal. Ah, não, argumentos para não gostar de Lula, Bolsonaro. Tem muito argumento. Procure aí. Para não gostar desses caras, meu amigo, você está cheio de argumento. Entendeu? Porque é isso que no final é mantido. A forma da sociedade se manter é com conformismo. Ela vai criando um exército de pessoas que tentam chegar perto do ideal, mas nunca vão ser esse ideal que ela tanto quer. Vão sempre estar numa linha de mediocridade, porque elas nunca vão ultrapassar o ideal que é intransponível. Vai estar sempre fadado à mediocridade. Porque é um ideal que ela prega, mas no fim ela não espera que ninguém alcance. Porque é inalcançável. E aquelas pessoas que são de fato boas, o que a sociedade vai fazer? Ela vai despedaçar como se fosse uma matilha de lobos num antílope, cara. Porque é isso que a sociedade ela é de fato, não que ela quer ser. Aquilo é irrelevante. O que ela é de fato é uma destruidora de pessoas bondosas. Pessoas inocentes, que não fazem mal a ninguém, dane-se. Ela vai despedaçar. Porque é isso que a sociedade gosta de fazer. Ela é violenta, porque a natureza humana é violenta. Na natureza humana não tem essa de verdade ou mentira. É matar ou morrer. Você sobrevive, claro. Mas só que é uma sobrevivência que você tem vários momentos de violência. De violência, pô. E não estou falando só de violência física, não. É violência moral, sabe. É um negócio psicológico, às vezes. Porque ela gosta disso. Ela não quer saber se você é verdadeiro, se você não mexe com ninguém, se você fica no seu canto. Se você, sabe, tem boas intenções para um futuro, tem boas ideias para querer melhorar. Ela não quer saber. Porque a discussão dela não passa de mera aparência. O respeito dela é somente para você se sentir minimamente agradável. Porque no fim, o que acontece? Ela vai ficar lá cochichando, entendeu? Olha, sabe que ele é um idiota. Só que ele não sabe disso. Ele não sabe que ele é um idiota. Ai, ai, ai. Que otário. Que otário. Você entende? A sociedade. A sociedade, ela não está aí com o intuito de se melhorar. Quando eu falo sociedade, não estou falando muito de pessoas pensantes. Pessoas pensantes é outra história. Não estou falando aqui de pessoas que pensam criticamente. Estou falando de pessoas que pensam em senso comum. E está a rodo aí. É uma massa titânica. O respeito aí, ele é apenas para manter essa farsa de paz. Ah, você vota nesse cara aqui? Beleza. Ah, você vota naquele outro? Beleza. Mas, no fim, quando você estiver bem aconchegado entre os seus, você vai lá e vai debulhá-lo. Debulhá-lo, né? Você vai criticá-lo. Entendeu? Até dizer chega. Que ninguém vai parar. É, concordo contigo, né? Realmente, é isso mesmo. Porque é isso, cara. Não tem essa de, ah, eu vou pregar que a sociedade é boazinha. Pessoas, individualmente, podem ser boas. A sociedade inteira. Não. Não. Não dá. Felizmente. Nem todo mundo tem o compromisso que você tem. Você pode ser uma pessoa boa, sem dúvida. Mas tenha cuidado. Porque é o tipo de coisa que interessa muito os predadores dessa sociedade. Eles gostam de sentir que estão por cima. Gostam de sentir que está tudo bem. Para eles. Por isso que eles guardam para si. E não contam para os outros. Porque eles ainda mantêm essas estruturas hipócritas da sociedade. Porque, no fim, eles são hipócritas. Então, por mais que eles não falem que concordam, nas ações deles, que é uma das coisas mais importantes, não são palavras, não são pensamentos, ações. Eles concordam. Ah, não. É um acordo tácito. Então, não vale. Eu nunca falei isso. Não importa se você não falou ou falou. A ação houve. E é a ação que está simplesmente materializando o que você pensa. Mas não quer falar. E quando fala, é para os seus. O problema aqui não está em ser mal. É aceitar ser mal e continuar da mesma forma. Conformismo. Se você é mal, mas pelo menos tenta não ser, você está à frente de muita gente. Porque tem muita gente, meu amigo, que não tenta nada. Fica na mesma coisa. É uma roda que gira, mas não sai do lugar. Dá a ilusão de que está se movimentando de fato. Nossa, que incrível. Mas continua no mesmo lugar. Caramba, que lixo. Continua no mesmo lugar. A sociedade usa esse conformismo, essas convenções sociais, para, supostamente, não magoar os seus integrantes. Mas a verdade é que um grupo da sociedade irá machucar e o outro será machucado. Um será oprimido e o outro será opressor. Mas não pense que a minha ideia aqui vem de ideias marxistas. Tá legal? Eu estou tratando aqui... Para quem lê Marx, não tem nada a ver. Ou tem. Pode ter um pouquinho. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe qual é o tipo de interpretação que vai ter. Mas eu não me responsabilizo por interpretações de pessoas. Eu me responsabilizo porque... Pelo que eu digo. E não pelo que os outros entendem. Entendeu? Não sou responsável pela sua educação. Então eu não posso ser responsável pelo que você entende. E essa é a cagada toda. Você vive numa sociedade que tenta manter uma ilusão de que você está confortável. Mas na realidade, ao mesmo tempo, ela está alimentando o seu desconforto. Seja de maneira expressa ou seja de maneira implícita. Porque a sociedade não quer o seu bem. Ela não quer que você alcance o que ela quer que você pareça. Porque ninguém nunca vai ser aquilo. Sempre vai ter alguma falha, um erro que você tenta esconder de todo mundo. Entendeu? Porque a sociedade, ela quer que você se torne... Um Minion. Um Minion. Todos parecidos. Todos pensando da mesma forma. Todos agindo da mesma forma. E caramba, que sociedade chata. Que é tudo a mesma coisa. Aí os diferentes, quando surgem, eles já formam um outro grupo. Aí vão se formando vários grupos, vários grupos. E vai se dividindo, se dividindo. Porque a sociedade, ela não quer o bem dela mesma. Dane-se o bem. Entendeu? O que ela quer é simplesmente prejudicar você. De todas as formas que ela puder te prejudicar. Me lembro quando eu era criança. Via crianças da minha idade que eram babacas. Não tem essa. O mito da criança santa. Se ela chorar em cima da sua ferida. As lágrimas vão agir de uma maneira loucaça. Que vai ligar tudo de novo. Você vai ficar novinha em folha. Não me venha com esse papo furado. Entendeu? Criança santa. Que lindo. Claro. É bom deixar claro, né? Que tem sempre um idiota. Tem crianças, cara, que eu vi. Que eram muito gente boa. Gente legal mesmo. Mas não era a maioria. Era a minoria. Porque a sociedade, desde cedo, ela vai construindo aquele exército de... De mediocridade. Sabe? Você não muda. Não muda, cara. É a mesma coisa. Chega até a ser... Tedioso. Observar. Porque é a mesma coisa. Você olha em volta. É a mesma coisa. Não tem muita diferença. E quando sai, é linchado. Socialmente. Quando sai, é desrespeitado. Porque a sociedade, ela diz que ela se importa com a diversidade e tal. Mas ela quer que essa diversidade seja sempre uniforme. Não seja característica única de uma pessoa. Tem que ser característica de um grupo de pessoas. Porque assim é mais fácil dividir as pessoas. Ela gosta de tensão. Ela gosta de conflito. Ela gosta que haja violência verbal ou física. Porque ela está muito entrelaçada ainda no carnal, no vulgar. Na natureza humana. Esse objetivo de se tornar alguém melhor é apenas uma ilusão criada para te convencer das ilusões. Porque as ilusões parecerem reais. E a realidade parecer, no fim, uma ilusão. Porque quando você abre os olhos e percebe que você é mais do mesmo. Caramba, isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante. Você viveu todos aqueles anos achando que é igual não. Essas eram as minhas decisões. Eu gostava dessas decisões porque elas eram minhas. Na verdade, a autoria não era sua. No fim, você só estava assinando embaixo aquilo que os outros te davam para assinar. Tu nunca criava teu próprio documento. Só pegava o documento dos outros e ia assinando embaixo. Nunca houve a originalidade que é tanto prezada pela sociedade. E quando houve, foi feita de alguma forma para essa originalidade virar uma categoria de pessoa. Sabe? Dessa originalidade, com o tempo, ia se perdendo porque ela ia sendo rotulada. Mas o estranho é que vem à minha cabeça que a originalidade, ela não se perde tanto assim. Ela se mantém. Ela está num grupo. O problema é que eles vão entrar numa normatização da sociedade também. Vai facilitar estereótipo, né? E assim é complicado. Aí você percebe. Caramba. Eu não sou ninguém. Eu sou insignificante porque a sociedade desejou que eu fosse assim. E eu sem perceber, sem ter tido um senso crítico, me tornei isso, insignificante. Medíocre. Nada mudou. Todos esses anos e nada mudou. Isso é uma coisa frustrante, cara. Você percebe que você é mais do mesmo. Você não é especial. Você é só aquilo que já planejaram que você queria. Que você seria. Que as outras pessoas queriam. Mas e se uma pessoa quiser ser algo maior do que a sociedade pretende? O que acontece? Ela vai ser rechaçada. Porque o ser humano, ele não quer ver ninguém se dando bem, se dando melhor do que ele. Ou sendo diferente dele. A sensação de diferença incomoda. Porque ele se pergunta. É, mas será que ser daquele jeito é melhor do que o jeito que eu estou vivendo? Não pode ser. Eu não acredito nisso. Um negócio de inveja, de desrespeito, de orgulho, de ódio às vezes. Será que aquele jeito de viver é o jeito certo? Não, não pode ser. Não, 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 não. Não pode ser. A minha uniformização é boa. A dele não é. Como não é? Ele não queria ser assim? Se ele queria ser assim, ele já está se sentindo muito bem. Porque é assim que ele queria ser. Você pode dizer o mesmo? Você pode dizer que, ah não, eu sou do jeito que eu quero ser. Você pode dizer o mesmo para si? Estou ótimo. Eu sou do jeito que eu quero ser. Não tem nada aqui, entendeu? Que tenha sido deturpado para ser como os outros. Nada, nada. Eu sou especial para mim mesmo. Será mesmo? Será que depois de todos esses anos não foi enganado? Para parecer diferente. Existe esse mito que você é diferente. Mas comportamentalmente, socialmente, não faz diferença. Existe um substituto para tudo. Mas olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Substituto. Inigualável. Inigualável. Insubstituível. Substituível. Inigualável. Os seres humanos morrem e vivem. Eles são substituídos por pessoas diferentes. Que logo podem entrar numa normatização. E não serem mais diferentes. Todo o potencial que você tinha para ser específico, característico. É perdido. E isso corre o risco de você perder a chance de ser inigualável. Todos morrem. E todos são substituídos. Pela vida ou pela morte. Não importa. Um dia você está no cargo. Outro dia te tiram e colocam o outro. O negócio é, você pode se dizer inigualável. Porque insubstituível é inevitável. Fora a outra, você vai ter que sair por vontade própria. Ou vontade do, sei lá do que. Vontade de Deus, acredito eu. Sair de um lugar e ir para outro. Não sei. Mas você pode se dizer, no fim das contas, inigualável. Aquela pessoa que vai vir para te substituir, ela vai se igualar a você. Pode ter o mesmo cargo. Mas vai ter os mesmos efeitos que você tinha no seu tempo. Não sei. Você não se pergunta isso, porque a maioria das pessoas não se importa. Não expressamente. Mas você vai ver esses efeitos de forma implícita, sabe? Ser inigualável. Caramba. Que nem esses cientistas super inteligentes que morreram, mas se fala deles até hoje. Caramba. Eles eram normais? Não. Eles não eram normais. E por não serem normais, olha só que interessante. A sociedade exige de você, implicitamente, que você seja normal. Mas justamente quem se sobressai na sociedade é quem não é normal. Você consegue perceber um negócio desse? Quem se sobressai na sociedade não são os normais, cara. São os anormais. São os descomunais. Os foras do comum. Os fora do comum, na verdade. Perdão. Coloquei fora do comum. Os fora do comum. Descomunais. São aqueles que pegam o que a sociedade diz. Usa para se lavar. Entendeu? Como se fosse um papel higiênico. Porque a fórmula está justamente em não obedecer o que a sociedade quer. E muitas das vezes não se trata de ser o que a sociedade quer. E sim o que a sociedade precisa. A sociedade não vai dizer que precisa de algo porque ela é muito orgulhosa. Precisa para dizer que precisa de alguém ou de algo. Entendeu? Ela não vai dizer isso na sua cara. E são justamente as pessoas que subverteram as idealizações sociais, as convenções sociais que se sobressaíram. Você consegue perceber um negócio que está na sua cara. Mas você demora para... Sabe? Só depois que você percebe que aquilo... Estava ali. Estava ali, cara. Estava na sua frente. E você nunca viu. Não importa para onde você olhava. Estava na sua frente. E você nunca percebeu, cara. Porque talvez a Matrix, ela não seja esse negócio de... Ah, não. Na verdade, estamos num domo. Estamos sendo manipulados por robôs. Não. A nossa Matrix, até eu acho que ela é bem humana. Justamente aqueles que não obedecem às regras sociais, são os que conseguem se sobressair. Esses são inigualáveis, pô. Eles vão ser lembrados por um bom tempo. Porque seguiram todo mundo? Seguiram minimamente a sociedade. Minimamente. Mas foram inigualáveis. Por quê? Você não segue a fórmula da sociedade achando que ela está fazendo isso para o seu bem. Ela está fazendo isso para o bem próprio. A natureza humana não gosta de ver alguém se sobressaindo. Alguém tendo vitórias. Porque isso mostra que a fórmula dela não só é obsoleta, como é completamente errada. Você vê no Instagram um bando de garota com seus atributos físicos muito... Como é que se diz? Almejáveis, né? Mas aquela beleza vai embora, cara. Aquela beleza vai embora. E o que vai ficar? Uma cara horrorosa. Uma pele caída. Aquilo que antes era belo vai se converter em feio. E o caráter, os pensamentos, o comportamento. Ah, igual da sociedade. Ninguém vai querer. Vai ser esquecido, vai ser descartado. Porque a sociedade não quer que você seja algo porque isso faria de você ser humano. Ela quer que você se torne um produto para que ela possa vender dentro de si. E da feita que você se torna um produto, você se torna mais da mesma coisa. Você não tem mais um pensamento seu. O seu pensamento, na verdade, é de outras pessoas. Você só concorda e vai assinando embaixo. E o que mudou? Nada. Você se sente bem porque tem pessoas iguais a você. Mas isso não está bem. No fundo, não está bem. Porque é a mesma coisa. É um saco. Parece até aquelas crianças bizarras daquele clipe do Led Zeppelin. É um lixo, sabe? Você não está sendo mais um ser humano. Você está sendo um produto. Ser humano não é ser humano? O humano está muito atrelado, de fato, com a natureza humana. Mas ainda assim, torna ele consciente. Consciente de si. Não sei. Pode ser que eu esteja consciente de si. Depende do que você acha que é ser consciente de si. Mas não tem muita diferença. Se você é vendido como um produto. Se você nada mais é do que é isso que a sociedade quer que você seja. Você está perdendo um pouco da humanidade. Um pouco do que é interessante ser humano. Que é ser diferente. Ser especial é você que constrói. Todos são diferentes. Mas ser especial é outra coisa. Você pode ser especial para a sua mãe, para o seu pai, para o seu cachorro. Mas você está sendo especial para alguém, né? Pois é. Para a sociedade, isso pouco importa. Você vai ser julgado de maneira perversa. Não importa o que. Porque... Você comete os mesmos erros e acha que está... Em algum momento vai evoluir. Não, cara. Se você comete os mesmos erros, as mesmas ações, elas vão trazer as mesmas consequências. É só quando você muda a ação, que a consequência muda. As vezes as pessoas não percebem isso muito claramente. Nem todo mundo quer saber disso. Ninguém quer um manual para viver. As pessoas vivem a 3x4. E se arrependem depois. Se machucam depois. Porque elas não vão criar uma estratégia de viver. Porque a sociedade não ensina você a ter uma estratégia de viver. Você tem que ser um bebê. Você tem que ser ensinado passo a passo. Não é assim que funciona a vida, infelizmente. Não tem manual. E ninguém, como a sociedade, vai te dar. São as pessoas que acham você especial. Ou que te amam. Eu acho que é a mesma coisa. Ser especial e amado. Pelo menos por um cachorro está valendo. Está valendo. Está valendo. É uma relação de afeto. Respeito. O vídeo passou dos 10 minutos. Eu achei isso muito bom. Porque assim só eu leio e vejo. Porque o assunto, meu amigo. Ele é... É ácido. É ácido demais. Isso não são coisas que eu observo só na minha vida. Eu olho e fico observando outras coisas. Quando eu estava na escola, quando eu ando na rua, no ônibus. É interessante de se notar. Sabe? Não sou diferente. Digo aqui. Sou igual a uma porrada de gente. Mas... Tem um senso crítico aqui. E um bom senso de falar. Não sou diferente. Entendeu? Sou igual a qualquer coisa. Sou mal também. Será que eu tenho bondade? Talvez eu tenha um pouco. Talvez não tenha. Talvez seja só uma ilusão. É uma pena, no fim das contas. Ser um produto e não ser humano. Você para de pensar por si mesmo. Começa a pensar... Como um grupo todo pensa. Ah, o que eles pensam... Vai tornar minhas ações... Muito mais bem fundamentadas. Minha amiga, vocês têm extensão no mundo. Porque só existe você. E da feita que morrer, não vai existir outro como você. Vai existir outra pessoa, mas ela nunca vai ser como você. Porque todos são diferentes. Em torno desses anos. A sociedade cerceia a sua experiência de vida. E quando chega no final e você já está morrendo... Você vê que... Não viveu a sua vida. Você viveu a vida que foi designada para você. E isso é uma merda. Sabe? Você não ter... A autoria própria. Sempre ouvindo os outros. Sempre pregando atenção no que eles falam. Mas nunca no que você pensa. E isso é um jeito muito merda de viver. E foi justamente subvertendo as regras da sociedade... Que homens e mulheres... Muito conhecidos até hoje... Conseguiram sobre isso aí. Talvez... Talvez... Implicitamente... Ou expressamente eles perceberam... Que aquele caminho não ia dar certo. Aquele era o mesmo caminho que todo mundo estava pegando. E todos aqueles que pegavam eram esquecidos pelo tempo e pelo espaço. E por mais quem habitasse aqui. Muitos nomes morreram. Nomes... Nem parecia chegar perto de pessoas porque... O que aconteceu? Viram um produto. Talvez... Talvez até se diferente seja um produto... Não acho que não. Acho que o problema é quando a sociedade pega, manipula até quem é diferente. E se a pessoa que é diferente aceita a manipulação da sociedade... Aí está perdendo essa originalidade. Que é concedida a cada pessoa especificamente. É algo até bem triste. A gente fazer o que, né? É complicado. O que pode te dizer o que é ser normal aqui nessa sociedade? É a sociedade que diz. Pois é. E depois de todos esses anos, quem foi que mais errou a sociedade? Os acertos foram individuais. Por isso, essas pessoas que morreram e são lembradas até hoje. Elas são inigualáveis. Porque... Porque a sociedade falou... Não foi para torná-las melhores. Mas para torná-las... Medíocres. Nunca... Alcançando uma evolução, um melhoramento, um aprimoramento. Uma melhora, né? Não um melhoramento. Foi sempre para tornar eles conformistas, conservar aquilo que eles eram. Nada positivo, nada positivo. Nada positivo, nada positivo. Todas as falhas negativas incluídas dentro. E nunca mudando. E quando se dizia que mudava, era uma mentira, porque era só uma ilusão para parecer que você estava sendo melhor. Não porque você queria ser, mas porque a sociedade exigiu que você fosse. Vale a pena lutar por esse planeta, mas não vale a pena muito lutar pela sociedade. A não ser que você conheça pessoas boas que merecem ser a sua motivação para continuar. Porque a sociedade em si, ela é desmotivante. Ela é entediante. Se olha, são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. E por mais diferentes que eles sejam fisicamente, no núcleo de comportamento, é a mesma coisa. E caramba, que merda, isso é muito chato. É assim, cara. Porque a sociedade, ela não está interessada no que você pensa, ou no que você quer ser, ou no que você faz. Ela está interessada que você nunca seja maior do que ela. E é por isso que muitos homens e mulheres se sobressaíram. Tem que ter cuidado para a manipulação da sociedade e não chegar na essência. Quando chega, já está perdido. Ver só o Instagram com aquelas moças belas. Elas vão passar de algo impressionante, algo, nossa, vai trazer uma mudança impressionante para o futuro do planeta. Não. Somente por satisfação pessoal. A sociedade cria as suas presas e predadores. E as presas têm a ilusão de que são predadores. E os predadores têm a ilusão de que são predadores. Mas a verdade é que, quando ela cria esses produtos, ela está criando, dentro deles, ser presa e predador simultaneamente. O mais frustrante é não conseguir viver a vida do jeito que você deseja, e sim do jeito que foi designado para você. Você não viveu uma vida, você existiu. Você existiu e aceitou os termos de condição de uso. Morreu sendo nada, nem ninguém. Sabe por quê? Porque simplesmente era isso que a sociedade queria desde o início. Que você fosse um produto, fosse uma coisa, e não um humano, e não um ser pensante. Alguém com senso crítico. E se você revele esse tipo de coisa para uma pessoa que não tem senso crítico, ela fica com raiva, ela fica com muita raiva e parece até que você está desmerecendo ela. Não é uma questão de desmerecer. É uma questão de você atestar o que está acontecendo já há centenas, talvez até milhares de anos. Milhares, milhares de anos. Veja bem, o ser humano do seu lado, às vezes ele não quer o seu bem. Às vezes ele quer que você tenha um destino igual dele, ou pior do que o dele. Mas é raro encontrar pessoas que querem que você tenha um destino melhor. Pessoas boas que querem que você tenha um destino melhor. Porque a sociedade, ela não faz ressonância, eloquência para pessoas boas. Ela faz para pessoas que obedecem ela. E que são justamente as más. E aí E aí E aí